Então galera do Tera Bom Eu vi que muitas pessoas ai Ta com problema ai de jogar Porque O launch não abre A galera Abre ele Abre ele e o launch Não aparece nada Só que o O processo fica aberto aqui No direcionador de tarefa Então o que nós vamos fazer Para funcionar Para o launch abrir a gente vai Nas conexões de rede E desativar a internet Desativou Vamos abrir agora o launch Pronto agora vamos lá de novo E ativar a internet Pronto Ativou Agora é só esperar que o play rolar Apareceu um erro aqui Pra você Aqui ó Erro O login e tal Clica em Retrie Vamos fazer o login aqui normal Fazer o login E pronto só Dá um play ai Espera o jogo abrir Então Essa aqui foi a única solução que eu encontrei né Pra resolver esse problema ai A única solução É Pra quem gostou do vídeo ai Curte ai É Se inscreve no canal tá Então é isso ai Valeu e qualquer coisa é só Comentar Valeu Tchau 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 Tchau